Caio, e aqui são dois bons times brigando por uma vaga na semifinal. Caio, e aqui são dois bons times brigando por uma vaga na semifinal. Caio, e aqui são dois bons times brigando por uma vaga na semifinal. Caio, e aqui são dois bons times brigando por uma vaga na semifinal. Caio, e aqui são dois bons times brigando por uma vaga na semifinal. Caio, e aqui são dois bons times brigando por uma vaga na semifinal. Caio, e aqui são dois bons times brigando por uma vaga na semifinal. Caio, e aqui são dois bons times brigando por uma vaga na semifinal. Caio, e aqui são dois bons times brigando por uma vaga na semifinal. Caio, e aqui são dois bons times brigando por uma vaga na semifinal. Caio, e aqui são dois bons times brigando por uma vaga na semifinal. Maravilha de interceptação no meio Maxwell Rafinha Alcântara É agora ou nunca O árbitro assinala tiro de meta Se a bola fosse no gol, não sei não, hein, goleiro? Olha o replay aí Cruzeu Mané A bola tocou na trave antes de sair O passe saiu no capricho, belo corte no meio do caminho A zaga corta o passe É uma ótima chance Vai levando a bola, o lance é perigoso Apareceu bem pra fazer o corte ali no meio A arbitragem deu vantagem, Caio Bela atuação da arbitragem, Thiagão Deixando a bola correr Bateu pro gol Mais um pouco, ia ser lateral, hein? Que vergonha Vale a pena rever o lance A bola passou perto E agora a bola mudou de lado Rafinha Alcântara Ganhou só na bola Ganhou só na bola Troca de passes pra tentar envolver o adversário Tem companheiro chegando, é melhor soltar essa bola Bloqueado no momento do cruzamento O Bandeirinha tá dando escanteio E ele acaba com a jogada e tira de lá Belíssimo! Belíssimo corte no meio de campo Linda arrancada E agora goleirão Tá marcado o pênalti Que bobagem da defesa É pênalti! Se não fosse suficiente ainda vai pintar o cartão vermelho, Caio Nossa, que pesadelo pro técnico Amigão, aqui no FIFA Deu esse tipo de carrinho aí É pedir pro juiz marcar falta, né? O árbitro tava bem posicionado Em cima do lance E tinha que apitar mesmo E é gol! Ele bateu muito bem No replay deu pra ver que ele olhou pro goleiro antes de bater Deitou no cara Que isso! Boa cobrança de pênalti é a que entra Não tem jeito E essa ele guardou E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó É o final da primeira etapa 1 a 0 no placar Caiu toda aquela reclamação pelo cartão vermelho É justa ou não? Pra mim não, Thiago O time precisa esquecer um pouquinho a arbitragem E se preocupar em se organizar com o jogador a menos Que belo chute Não na trave Cruzou Mané Mané Tá marcado o pênalti Que bobagem da defesa É pênalti Se não fosse o suficiente Ainda vai pintar o cartão vermelho E a gol! Ele bateu muito bem Tá valendo de novo Vamos para os 45 minutos finais É ele o gol! O árbitro marca a falta Complicar a vida do goleiro agora É ele o golfe de novo É ele o golfe de novo Gol! Dizem que o goleiro ainda está chegando na bola. Cobrança perfeita. E olha o replay do gol aí na cara da sociedade. Quando ele bateu na bola, já sabia que o goleiro não ia chegar, viu? Que golaço de falta. O goleirão gritou sem falta, sem falta. A defesa não obedeceu, caixa na cobrança. O técnico já conversa ali com alguém e o time visitante vai mexer. Ninguém vai dar combate. Isso aí se chama aproveitar a vantagem numérica. Beleza de gol, Caio. Nem sempre quem tem mais gente em campo consegue mais espaço para jogar. Valeu muito, principalmente pela movimentação. Vamos fazer alguns instantes de silêncio em respeito à carreira desse goleiro que deve ter acabado hoje, né? Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Parece que só tem um time jogando hoje, hein? Próxima bola fora. Vai mexer no time o técnico da casa. Arriscou. Pegou muito embaixo da bola. Uma substituição dupla por aqui. Uma substituição dupla por aqui. Maicon Leite. Maicon Leite. Bateu. E entrou. Gol. Jogar com vantagem numérica fez diferença. O time foi bem ao ataque, Caio. É só jogar com inteligência e aproveitar os espaços, Thiago. Pode não ter sido o último gol do jogo. Mais um gol de finesse shot na carreira dele, Caio. A IE vai renomear para Thiago Leifert. Como que é? Thiago Leifert. Muito bom. Shot fino. Ele costuma ser muito feliz batendo na bola desse jeito. No melhor estilo, Thiago Leifert. Muito obrigado. Muito obrigado. Vai pintando uma goleada histórica por aqui. Caio, a torcida está literalmente calada. Se duvidar, vão abrir a boca só para gritar olé para o outro time. Mas dá para entender, Thiago. O time da casa foi engolido pelo adversário hoje. Não jogou nada. O treinador vai mexer o time. Rafinha Alcântara. Lucas Leiva. Boa tabelinha. Defesa importante do goleiro, Caio. Para dar moral, Thiagão. Ele sabe que não está bem no jogo. Só faltava o goleiro deixar essa passar também, né, Thiago? Ele não faz um bom jogo até aqui. Robinho. Lucas Leiva. Mandou para o gol. Não passou pelo zagueiro. Milagre do goleiro. Que linda defesa. Isso. Volta para o mar, Oferenda. Fez hora extra em campo hoje. Não jogou nada. Está num dia infeliz mesmo. O time deve melhorar agora com sangue novo. O time deve melhorar agora com sangue novo. Vamos lá, o goleiro. Michael Leite. Tocou de volta. Vai para o gol. Finalização completamente torta. Que coisa horrível. Um show de imagens aqui no FIFA para você. Olha o replay do gol. Ele bateu com raiva. E foi muito feliz acertando o canto esquerdo, Thiago. Um belo gol. Um belo gol. Maxwell. Bloqueado no momento do cruzamento. A bola está no quarto de círculo. Vai vir a cobrança. Aí dá para cruzar, hein? Os companheiros chegaram ali para dar opção. Pegou a bola de volta. Maxwell. O time vai fazendo a bola rodar. Boa troca de passos, Caio. É uma equipe que joga com muita paciência. E isso costuma dar resultado. Já vai bater o escanteio por ali. Boa bola. Rafinha. Rafinha. Pega o goleiro. Defesa fantástica. O técnico perdeu a paciência. E é todo mundo para frente. Agora está todo mundo indo para frente. Thiago, vai ser um bombardeio aéreo na área adversária. Tocou de cabeça. Chegou no companheiro. Pegou o goleiro com tranquilidade. A Lava. Bernardo Silva. Bola de volta no goleiro. O jogo não flui. A competição terminou para um dos times, Caio. E quem passou foi, sem dúvida, a equipe mais competente. Mostrou toda a sua categoria no jogo de hoje. Sem dificuldade. Mais uma grande partida dele. Fez dois e mostrou muita personalidade em campo. E ele vai ter muito o que se lamentar no vestiário. Claro que ele jogou uma excelente partida. Isso não foi suficiente. Vai doer muito. Ele foi mal na derrota de hoje. E estava muito apagado. A gente espera mais dele. Não fez nenhum gol. Não ajudou na criação. E ainda...